Ficar pra gente porque tá chovendo tanto em São Paulo. Boa tarde, Eliana. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Bom, eu lembro que a gente tinha alertado sobre essa chuva aqui em São Paulo. Foi uma frente fria que aumentou demais as instabilidades, Maju. Agora, Eliana, nem sempre uma frente fria sozinha provoca essa quantidade de chuva. Tem algum outro sistema associado a essa frente fria? Tem vários sistemas, Maju. A gente mostra aqui, olha, que tem a umidade chegando da Amazônia. Isso é muito comum no verão, né? Cavados também em níveis médios da atmosfera. Os cavados são fortes correntes de vento em altitude que aceleram a subida da umidade, do ar úmido, do ar quente e ajudam a formar a chuva pesada. E também a frente fria que dessa vez se posicionou bem próximo da costa do sudeste, potencializando tudo, Maju. Agora, essa engrenagem toda ainda vai provocar chuva hoje em São Paulo? Provoca chuva hoje em São Paulo. A qualquer hora pode ser chuva forte. Essa máxima aqui de 21 graus já foi, foi de manhã. Agora vai esfriar. Amanhã tem previsão de bastante chuva ainda, pelo menos até a tarde. Só enfraquece a noite. Continua frio também. E somente na quarta-feira é que a chuva diminui aqui em São Paulo. Todo mundo tem que ficar atento, porque mais rios podem transbordar e mais alagamentos intransitáveis podem se formar, Maju. A Marilena, você havia dito quando a gente conversava no bastidor que essa chuva pode avançar também para outras áreas do sudeste. Isso. A frente fria está indo lá para o Rio de Janeiro. Tem previsão de chuva forte no Rio de Janeiro já hoje e continua também amanhã e na quarta-feira. Todas as áreas do estado do Rio de Janeiro tem risco de chuva forte até sábado. Em Minas Gerais, previsão de chuva principalmente no centro-sul do estado. Em Belo Horizonte, tem previsão de pancadas de chuva hoje. Amanhã a chuva aumenta 30 milímetros. Quarta-feira, quando chove mais por lá, 60 milímetros. E na quinta-feira, mais 50 milímetros. Aí a gente vê aqui 20 milímetros na sexta-feira, mas é uma semana inteira de muita chuva em Belo Horizonte. De novo, Maju. Então, todo mundo de lá bem atento porque é chuva capaz de provocar novos problemas nessa quantidade que está prevista. Então, vem mais chuva por aí. Ainda hoje a gente vai ter outras informações com a cobertura aqui do Temporal em São Paulo. E, Eliana, você volta aqui para dar mais detalhes da previsão do tempo para São Paulo e para outros lugares. Outras regiões do país. Combinado. Até mais.